Bom dia, crianças. Bom dia, família. Espero que todos estejam bem. E hoje, eu trago uma atividade para vocês com terra. A terra, ela faz parte da nossa natureza. E qual criança que não gosta de brincar com terra? Mamãe e papai? Nós podemos disponibilizar a terra num baldinho ou no espaço da preferência de vocês. Onde a criança pode ter esse momento de exploração e conhecimento com a terra. Aqui, eu coloquei no baldinho. Vou misturar com um pouquinho de água. E a criança, esse passo a passo, pode deixar a criança fazer da maneira que elas preferirem. Com as mãos, mexer com a colher. Eu vou mexer com a colher aqui. Até a minha terra ficar bem molhadinha. Aponto e dê para eu fazer um desenho aqui no papel. É legal que a nossa criança sinta essa terra com as suas mãos. Amasse. E tenha esse momento de exploração com a nossa natureza. Olha como vai ficar bem molhado. Então, nós vamos disponibilizar para a criança uma folha de sulfite, uma folha de caderno. O material que vocês tiverem aí em casa. Para que ela possa realizar um desenho. E observar como essa terra fica depois de seca no papel. Explorar a terra. Pois a natureza, ela nos traz muita curiosidade. Peço que vocês realizem a atividade. E me mandem o retorno. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até a próxima.